Casa 10, olha, primeira vez que eu venho aqui, Ibrahim, que essa relógia eu não tinha gravado ainda. Gostou? Show é lindo, gente, essa aquária aqui é de babá. E os projetos aqui estão maravilhosos, com grande promoção, que é esse o recado que eu quero que você dê pra quem tem casa, né? Desconto de até 55%, aberto de domingo a domingo, primeiro pagamento pra daqui 60 dias, gente, vale muito a pena. Compras acima de 15 mil reais, forno e cooktop de presente pra vocês. Ah, é? Então, acima de 15 mil reais, o que dá pra eu fazer com 15 mil reais? Você faz a sala de jantar, faz a rá com painel, faz a cozinha, faz o banheiro, faz o home teacher e o quarto de solteiro. Quer dizer, ainda parcelo, em quantas vezes? Faz até 36 vezes, gente, vale muito a pena isso daqui. E a primeira parcela é pra daqui? 60 dias. Olha, vale a pena mesmo, porque é ano novo, vida nova, sua casa linda, super organizada, com projetos lindos, o Ibrahim tem um bom gosto, assim, excepcional, é fora do comum, é fora do sério. Aceitamos construcar. Então, aproveite e venha fazer o seu projeto. Pra quem tá com a chave da casa, seu apartamento na mão, o lugar certo é? Anel Viário, número 2856, telefone 2409-3444. Vem correndo aproveitar aqui na Vila Augusta. É casa 10, hein?